O cantor Agir acabou definitivamente com as suspeitas de que a sua esposa, Catarina Gama, estaria grávida do primeiro filho do casal. Provando que, para já, não há bebês a caminho, o artista publicou uma foto onde Catarina surge em lingerie e exibe uma invejável barriga lisa. Os rumores de uma possível gravidez surgiram devido ao louco usado por Catarina na passadeira vermelha dos Globos de Ouro, cerimônia realizada no passado domingo, dia 20, mas foram de imediato negados pela esposa do músico.